Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com um vídeo muito especial Foi um vídeo que vocês me pediram muito Tal como vocês viram no título Hoje estou aqui para mostrar-vos as comprinhas que eu fiz No Black Friday, é verdade Black Friday, infelizmente já passou Para quem não sabe, eu gosto muito do Black Friday Acho que é assim, uma oportunidade Uma altura para aproveitarmos Muitas oportunidades, não é? Porque às vezes Nós estamos assim, a querer aquela coisa Já desde o início do ano, só que é muito caro E depois no Black Friday fica aquele preso Então, não dá para resistir Mas assim, tenham cuidado, tá? Porque às vezes há coisas no Black Friday Que não vale a pena É um engano, mas às vezes aparecem Coisas interessantes e que vale a pena Então pessoal, vocês já vão estar a notar que a qualidade Do vídeo está assim, um pouco diferente Está assim, um pouco muito melhor Assim, porque para quem não sabe, eu Tem a ver com o Black Friday, não é? Eu comprei um Samsung Galaxy S9 Plus Sim E assim, eu gravei um vídeo só a falar sobre isso Ah, vai estar aqui nos cards E a sério, eu estou muito feliz Porque a qualidade deste telemóvel é incrível A qualidade da câmera é incrível Este telemóvel é comparado com câmeras de Hollywood É verdade, então estou muito feliz Olhem só, ele foca na minha mão e desfoca atrás A sério, estou a durar muito E sinto-me assim, muito feliz a gravar este vídeo Bom, como vocês sabem, como eu já tinha dito, não é? Eu comprei no Black Friday o S9 Plus E sim, eu não estava a planear comprar mais nada, não é? Porque eu estive a juntar dinheiro para o S9 Plus E assim, eu não estava mesmo a planear comprar mais nada Porque não estava a precisar assim, mais nada Só que aconteceu o seguinte, pessoal O centro comercial, não é? Lá, o centro comercial onde eu comprei o meu S9 Plus Estava a fazer assim uma espécie de campanha, vá Que era, por cada 5, 5 não Por cada 10 euros, acho que eu Uma coisa assim Por cada 10 euros que gastaste, uma coisa assim Davam depois 5 euros de volta para tu gastares lá Ok, não sei se vocês perceberam Mas basicamente, como eu gastei dinheiro no S9 Plus Eles devolveram-me, eles deram-me mais 70 euros Ou seja, eles deram-me 70 euros para eu gastar lá Por favor, não ligue esta dinharia de roupa que está aqui atrás É porque vocês sabem que eu estou em mudanças aqui no quarto, tá? Agora que nós já temos a nossa câmera 4K O tour pelo quarto está quase a chegar, tá? Tenho só estas coisas aqui para arrumar Mais umas coisas aqui na secretária Por isso está quase Bom, então pessoal, como eu estava a dizer Eu recebi 70 euros em talões para gastar em lojas lá Então eu disse, ah, vou aproveitar, não é? Então eu fiz várias comprinhas E vou agora mostrar-vos Então eu fiz a festa E mesmo assim eu não gastei tudo ainda Essa campanha é até dia 31 de dezembro E é isso, sauritos, sem mais demoras Vamos lá In the middle of the night In my dreams Bom, antes de mais nada Quero estar a dizer, se fores novo aqui no canal Meu nome é Isário Martins Tenho 15 anos És muito bem-vindo Não se esqueças de deixar o teu like no vídeo, tá? E te inscreves aqui em baixo Para a nossa família Isauritos não parar de crescer Estamos rumo aos 9 Elisauritos Portanto, não te esqueças de te inscrever E se gostais do canal, partilha com os teus amigos Bom, pessoal, então vamos começar Então, eu fui ao Lefties Eu gosto muito da Lefties Para quem não sabe, a Lefties é uma das melhores favoritas Este casaco que eu estou a usar é da Lefties Então, eu fiz várias comprinhas lá Eu vou mostrar Eu comprei tudo na Black Friday Porque, assim, há coisas que não ficam Com promoção, mas eu comprei tudo Então, eu comprei esta blusa aqui Olhem, esta suéter Acho que é suéter Eu agora estou a amar muito esta cor Como vocês estão a ver, olha E agora comprei esta suéter Acho que é assim Ela é assim grandinha e comprida Fica muito bem Com umas calças rasgadas Este é assim o meu estilo E assim, ela custava 6€ Mas ainda teve 20% de desconto Se eu não me engano Por isso ficou mais barata E eu estou muito apaixonada Por esta cor agora Havia também umas calças Havia o casaco O casaco eu já tenho, não é? E por falar em calças Eu comprei estas calças aqui Que assim, eu adoro muito este modelo Eu tenho duas calças destas Com estas três Tenho umas bordô Umas pretas E agora comprei estas verdes trócolas Elas, inclusive, estão aqui E acho que vocês já viram Assim, algumas fotografias Que são umas calças Que ficam assim largas Percebem? Aqui em cima fica justo E aqui no fim da perna Também fica justo Tamanho S E elas custaram Deixa eu ver Elas também custavam 6€ Só que também tem 20% de desconto Então eu estou muito apaixonada Por estas calças Bom, continuando Para terminar com as compras Que eu fiz na Lefties Então, eu comprei também Este body aqui Para quem não sabe Eu gosto muito de body Acho super confortável E acho que fica muito bem Eu comprei este body aqui Pretinho Que eu já tinha andado De olho dele, não é? E agora no Black Friday Ficou mais barato, não é? Aquele truque que eu vos disse Ele custava 8€ E ainda teve 20% de desconto Ele é assim Muito bonito Manga comprida Inclusive eu vou levá-lo amanhã à escola Ah, e lembrando que Algumas destas coisas Que eu comprei Vão ser prendas Natal, tá? Até agora ainda não Até agora foi tudo É tudo para usar já Mas eu tenho ali algumas Que eu vou mostrar já Seguir que vão ser prendas Natal Nossa, eu estou muito feliz Mesmo com esta câmera Bom, agora passando Para esta comprinha Que eu fiz aqui Então pessoal Sim, eu tenho aqui Um saco da Lefties Eu comprei uma coisa na Lefties Sim Mas assim Eu só comprei mesmo Por causa do facto de ser Black Friday Porque tinha aqueles talões Para gastar Eu fui à Lefties E comprei uma bluda da Lefties Sim Porque eu queria uma bluda da Lefties Eu sei que é muito visto Vai, toda a gente tem uma Mas pronto Eu queria um bluda da Lefties Já há algum tempo Mas eu não ia dar 20€ Com uma t-shirt Mas como ela ficou com desconto E como eu tinha os talões Para gastar Eu acabei por comprar uma E eu optei por comprar uma Assim um pouco diferente Sabe? Aquelas mais comuns Assim Que nós vemos mais São a branca Com as letras vermelhas Com a faixa vermelha Ou a azul Pronto Mas eu encontrei esta aqui Preta Para quem não sabe Eu gosto muito da cor preta E vermelha Acho que fica assim Uma combinação Muito interessante Não sei Dá assim um estilo vampírico Não sei Ela custou 11€ No Black Friday Teve 9€ de desconto Então olha Ela é muito linda E estou muito ansiada Para montar lookzinhos Assim com ela Então pessoal Continuando agora Este item Que está aqui A comprinha Que está aqui dentro Eu acho que foi a seguir Ao S9 Plus A coisa que eu adorei Assim mais Do Black Friday Porque assim pessoal Para quem me conhece Exaure-se assim Mais profundos Sabem que eu Meu Deus Sabem que eu tenho Uma paixão muito grande Pelos 90s Ou seja Aquela época Dos anos 90 Não 90 só Mas 80 92 mil Pronto Sabem que eu adoro Muito essa época Dos filmes As músicas Da maneira Das pessoas serem Das roupas Dos sapatos Dos estilo Eu gosto muito Dessa época E assim Vocês sabem também Que uma das minhas Maiores paixões São All Stars Sim Eu amo muito All Stars Para mim Podem fazer os sapatos Que quiserem Que All Stars Não sei sempre Os All Stars E são o meu sapato favorito Neste momento Estou a usar um Super Star Mas pronto Ignorem Também gosto muito Super Stars Adidas Mas All Stars Vocês sempre All Stars E eu costumo comprar As minhas All Stars Em segunda mão Porquê? Porque eu gosto De All Stars Assim quando elas já estão sujas Tipo assim Mesmo barrentas Pronto Eu gosto de All Stars usadas Já por dar aquele toque De assim Rebelo de dia Eu não sei Eu gosto de All Stars usadas Mas assim Eu fui à Ericeira Esta loja aqui É uma loja que vende coisas muito interessantes E eu encontrei lá Estas coisinhas lindas Também vão ser Prenda de Natal Ai mas eu não acredito Eu fiquei tão feliz Tão feliz Quando eu encontrei isto Lá na loja Olhem só pessoal Digam só Se isto não é a coisa mais linda Que vocês já viram na vida Olhem É que Para além de elas serem Umas All Stars Elas já vêm assim Elas são um modelo diferente Elas já vêm assim Com a borracha Meia amarela Percebem? Com umas manchas E é azul Azul é a minha cor favorita Este tom de azul É a minha cor favorita Todo o sempre Então olhem Ai mas eu não queria Comprar umas All Stars Eu não estava mesmo a planear Mas encontrei lá E tinha os talões Para gastar E elas tiveram Um desconto enorme Elas custavam 69 euros Ou seja É o preço normal De umas All Stars novas E elas foram 25 euros É verdade Elas tiveram um desconto Muito grande E assim Eu tinha de levar Eu tinha que aproveitar Ah pá São mesmo lindas Eu vou mudar-lhes os cordões Porque eu prefiro Com cordões brancos Mas olhem Estas aqui São muito Muito lindas Estou muito Apaixonada Estou já ansiosa Com o Natal cheque Porque eu quero muito usá-las Olhem Ai mas eu estou muito Apaixonada Mesmo por estas All Stars Bom Então pessoal E para terminar Calma Estes dois saquinhos Aqui ainda Então pessoal Eu comprei Uma coisa na vorda Assim Uma coisa que eu estava A precisar Assim Eu estava a precisar De uns fones Porque Porque assim Eu tenho uns fones Não é? Uns fones da marca do Jumbo Se não me engano E eles até são bons Pessoal Só que assim Eu sou uma pessoa Que uso muito fones E eu preciso sempre Ter dois fones Uns para ter aqui em casa Porque quando eu edito Os meus vídeos Eu prefiro sempre editar Com fones Porque acho que é Muito melhor Quando eu for lá A editar as músicas O som E também Eu sou uma pessoa Que ouve muita música No dia a dia Quando estou no autocarro Para ir para as escolas Estou com os fones Quando eu vou a viagem Assim Eu sempre os fones Eu sou uma pessoa Que usa muito os fones Para fazer tudo Estou sempre com fones E assim Eu estava a precisar De uns fones Um pouco melhores Com melhor qualidade Porque aqueles São muito frágeis Eu pensei assim Ah é Black Friday E ainda tenho talões Para gastar Esta história dos talões Ainda tenho talões Para gastar Por isso vou ver O que é que há Então pessoal Eu encontrei Estes fones Aqui da JBL Eles eram já Os últimos também Aliás Até estavam Estavam em demonstração Por isso é que a caixa Já está assim Um pouco rasgada Mas eles estão ótimos Estão novos Estão impecáveis Eu encontrei estes fones Aqui da JBL Eles custavam 30€ Mas com o desconto Ficaram 22€ Uma coisa assim E eles são muito bons Eu experimentei Eles têm uma qualidade Incrível Isolam perfeitamente O som lá de fora E a música Fica com muita boa qualidade E eu sou uma pessoa Que adora muito Ouvir música Por isso Fiquei mesmo Muito feliz Com esta comprinha Muito mesmo E por cima são pretos Eu gosto muito sim De fones pretos Por isso E aí já estou muito ansiosa Para ouvir música No S9 Plus Então pessoal Para terminar Calma Não é que ao saco Para terminar Eu comprei também Ah e os fones Vão ser para usar já Não são prendas de Natal Os fones eu vou usar já E para terminar Pessoal Com prendas de Natal Eu comprei também Esta blusinha aqui Da Plumber Olha Ela é muito linda É assim bordô Eu estou a gostar Muito da cor bordô Para o inverno Ela é assim curtinha Eu gosto de todas as curtinhas Ela é assim Este material quentinho E tem este risco azul escuro Este detalhe azul escuro Muito lindo Bom Para terminar Com uma coisinha básica Eu comprei na Bresca Também A Bresca também É uma loja Que eu gosto muito E ainda por cima Como tem uma parte De maquilhagem Eu gosto muito mesmo Eu comprei este Bro Cure Bro Bro Ok Não sei bem como é que chama Mas é basicamente Uma coisinha que nós aplicamos Nas sobrancelhas Para cada estou a usar agora Para elas ficarem mais definidas E mais escuras Eu gosto muito de ter assim As sobrancelhas escuras Acho que ficam muito giras Gosto muito mesmo De ver assim As sobrancelhas escuras E eu já tinha comprado um E como quando eu fui lá Estava em promoção Decidi comprar outro Porque eu uso muito Todos os dias Para quem quiser saber A minha cor é o choco Básico Ele é muito fácil de aplicar Ele vem tipo com uma esponjinha Na parte de cima Que eu vou mostrar Calma Olha Ele vem assim É assim uma Assim uma capsuladinha fininha E nós abrimos E ele tem esta pontinha aqui Olha Vem com esta pontinha Ai meu Deus Estou a sentir muito com esta câmera Ela vem assim com esta pontinha E depois basta aplicar Assim nas sobrancelhas E elas já ficam mais definidas E assim mais escuras É Há várias cores Dependendo de pessoa para pessoa E eu gosto muito Da maquilhagem da Bresca É barata e boa Então pessoal Foi este o meu vídeo Mostrar as minhas comprinhas Do Black Friday Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar A voz que tem aí em baixo Deixem também em baixo Comentários O que é que vocês compraram No Black Friday Não esqueçam de se inscrever Aqui em baixo no canal Deixem sugestões de vídeos Para eu gravar Porque agora estou A sentir-me muito mais motivada Para eu gravar vídeos E foi isso pessoal Um grande beijinho para vocês E tchau Tchau